Acorda Pascual, você já levantou Quinta-feira, quinta-feira, véspera, véspera de sexta-feira É véspera de sexta-feira, quinta-feira E nós hoje, na véspera de sexta-feira, vamos de TBT É quinta-feira, já tradicionalmente, a galera já pede a música até pela madrugada fora Quando eu chego aqui, já tem uma fila pronta, o pessoal na fila Igualzinha aquela fila lá na Bahia, sabe como é que é? É, que o cara vai lá, deixa o chinelo na fila e vai sentar num banquinho, numa beirada Vai sentar num chão, numa beirada, num banquinho, qualquer coisa Mas vai sentar, vai ficar sossegado Afinal de contas, estamos na Bahia Isso se não tiver uma rede por perto Se tiver uma rede por perto, ainda dá uma deitada na rede Sossegadamente, enquanto o chinelo fica marcando o lugar na fila Na fila mesmo tem quase ninguém É... Hoje é dia do artista, dia 24 de agosto É, dia do artista E dia da infância também Aliás, as coisas estão sempre muito bem associadas, né? É, o artista e a infância Porque a arte nada mais é do que a gente Ou as pessoas, ou os artistas Colocarem pra fora a eterna criança que existe dentro de você, né? É, o mundo do faz de conta Isso aí vai desde a pintura É, até a música Até as esculturas e tal É... É você colocar o seu mundo de faz de conta pra fora Você imagina aquilo E depois da forma Da tamanho, peso Né? É... É... Da realidade Aquilo que você sonhou Ou seja É... A sua arte, né? O que você faz Se tornar real para as outras pessoas Muito bem Dia do artista E o dia da infância Ao mesmo tempo Se bem que aqui Nesse caso Obviamente Não tem esse significado, né? O dia da infância Nesse caso aqui Como é que é pra ele ser lembrado Não faço ideia E nem Do dia do artista Também não faço ideia Eu acho que Bom Pra mim Essas duas coisas estão muito ligadas O... Que... Fazer aniversário hoje É... Deixa eu ver Se alguém Tananã Nananã Ah... O ator Robert Green É... Famoso por Harry Potter Famoso pras negas dele Porque eu nem vi o filme Não li o livro Não sei quem é Então aqui, ó É famoso aí pras suas negas Tá limpo? É... Porque eu não Não faço ideia de quem seja É... Não, não faço mesmo não Juro pra vocês É... Eu não faço Não vi Nem ele E... O senhor do... Do... Dos anel Nem dos anel de couro Ah... Aliás O senhor dos anéis Eu assisti uma parte de um É... Do... Eu acho que mais Do meio pro fim Uma coisa assim Cara, meu Deus do céu O troço não acontece nada E o grande... O final O grande final É um grande nada também Mas por que essa porra fez tanto sucesso Faz tanto sucesso É... O troço assim... Né... Me perdoem as pessoas que gostam Mas eu não achei nada Não achei nada Assim... É... Ele vai nada, 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 nada Aí... Pra terminar o filme Nada... 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 Um grande nada E tiveram alguns acontecimentos marcantes Também na data de hoje Que nós veremos quais que são daqui a pouquinho Daqui a um cadiquinho Mas tá bem Tá aí um lance legal O lance legal de hoje É... O TBT até as sete horas da manhã Vamos ver se a gente dá conta Temos conseguido É... Praticamente zerar os pedidos Na... Na quinta-feira, né? É... Graças a Deus Porque... O que acontece é o seguinte A... A galera agora de manhã Entre cinco e seis horas da manhã Vai mais de galvarzinho É... Vai mais de galvarzinho Tem um ou outro acordando Itália e coisa Aí depois das seis A corda da galera Né? A maior parte Aí... Sai todo mundo pedindo música Aí não dá tempo mais, né? É... Porque... O limite... É... De uma forma geral O limite não, né? A média É... De doze ou doze músicas Mais ou menos Por hora É... Da doze músicas Às vezes treze É bem a média mesmo Doze músicas por hora Aí aparece vinte Pedidos Depois das seis e quinze Aí não tem jeito Aí... Não tem jeito Então... Por causa disso Vamos adiantando o processo O Anderson Clayton Da Margarine Man Já pediu o seu Beatles de hoje É... O Beatlemaníaco Pediu a sua... Né? A sua música dos Beatles de hoje Que é Ask Me Why Oh... Ask Me Why What... What is there What is happening Please Oh... Me pergunte o porquê Então lá vai Logo de uma vez Para a gente adiantar o processo Tá certo? E quem quiser Pode entrar em contato No 97262 9393 Ou no FreeZap 0800 494 2120 E fazer o seu pedido Via... Whatsapp Nos dois números Tá? É... Qualquer um dos dois números É... Whatsapp Vamos lá O Beatles Ask Me Why Muito bem Essa música É complexa, né? Você tem bastante acordes Né? Muito mais do que se imagina Parece Blue É... Muito mais do que se imagina Uma música Legal, gostei É... É... É porque o Anderson Clayton Ele é bitomaníaco Ele conhece a obra toda, né? E de vez em quando Surpreende-nos Com... Um... Alguns dos pedidos musicais Esse aí foi um deles É... Eu achei É uma música É bastante complexa Pra... Praticamente início de carreira, né? Interessante É... O Adriano T2 Bom dia, Pascoal Se der Toca aí pra gente O Blood Sweet and Tears Com... Blood... Blue Street Blue Street Com Blood Sweet and Tears Então bem Vamos nós, meu filho É... O seu pedido É uma ordem, patrão Vamos lá Blood Sweet and Tears Vai O que que foi? O que que foi? O que que foi? É... É... A música... Acabou antes de acabar É... Parou de repente Fazendo... Ah, não quer cantar mais não E parou O que é isso, meu filho? O que é isso? O que é que você tá achando? Quem é que manda nesse trem aqui? É... Não é nós também não Mas também não é o seu também não Ah... Dá um jeito aí Me ajuda aí Pode não ser nós Mas também não é o seu também não Então... Vamos em frente Porque... É... Atrás pode aparecer alguém Pode vir gente Hoje é dia de TBT Meu povo Quantas horas? 5h24 Dá um dado tempo ainda É... O Vaguinho de Pinga Pedindo Blood Sweet and... Ah, não, não é não É o Excital É Excital Kiss You Over Oh, Kiss You Over Muito boa essa música, hein? Adorava essa música Kiss You Over Excital Tum Que é o batido no começo Do começo da música Aqui, ó Quer ver? Atenção Ó É... Musicaço Musicaço Excital Kiss You Over Over and Over Again Três rumado Meu Deus do céu 5hzinha 5h30 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 Vamos lá, gente, hein? Aproveita aí Que ainda A maior parte do pessoal Não acordou É... E já Pede sua música Enquanto isso, tá? Ah, e depois de ter pedido A sua música aí No WhatsApp Não fica mexendo Fuçando Mandando outras mensagens Não, porque a sua posição Muda aqui dentro do WhatsApp Eu não vejo Aí pronto Aí você acaba ficando Para o final Sem saber Tá limpo? É... Mandou mensagem Manda A karma Senta É... É... Senta E... Refrete Sentado É... 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 Senta E... Chega a conclusão Para ver o que que é É... Vai refletindo aí É... É... É que o pessoal Aproveitou a música Né? O Excital É... Para fazer o clipe Eu não sei se essa música Foi tema do filme Não me lembro Porque eu assisti o filme O filme é muito bom também Mas... É... Eu não sei se é tema do filme Mas de qualquer forma É... O filme casou muito bem Com o clipe da música O filme chama-se É... A Verdade Nua e Crua É... Assistiu? Se lembra desse filme? É... Que era um programa de televisão Aí o cara entra no lance lá Do programa de televisão Que a mulher apresentava É... Aí ele é meio grosseirão e tal E tem um jeito grosseiro de falar De responder as coisas e tal O programa começa a fazer sucesso E vai lá É... É muito legal A Verdade Nua e Crua O filme... É... Tem... Tem tempo já esse filme Tem tempo que eu assisti Mas o filme é muito bom Se eu fosse você Eu assistiria Porque o filme É deveras interessante Muito interessante O... O... Ângelo De Santa Luzia Bom dia Pascoal Toca o... Toca o... O... A música Sabe o que é? Da Rural Arruma a mala aí Vê a versão original Arruma a mala aí Arruma a mala aí Eu acho que eu não tenho ela não Tinha ela na... Na... Teve até uma... Uma rádio que eu... Tinha um amigo meu Que emprestava o... O pendrive dele Pra tocar Pra tocar a música A versão original Então eu não sei se vai... Vai... Vai achar não Arruma a mala aí Arruma a mala aí Né? É essa né? Arruma a mala aí Arruma a mala aí A música da Rural Deixa eu ver aqui Se tem ela no YouTube Porque não me lembro de tê-la Né? De tê-la comigo É... Dentre as minhas músicas Arruma a mala aí Arruma a mala aí A música da Rural Ó... E não é que tem? Arruma a mala aí Tem no YouTube Arruma a mala aí E tem inclusive até com a Roberta Miranda A Rural 2 Histórias de amor da Rural Arruma a mala aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Se é ela mesmo Vamos ver Se não vejamos Arruma a mala aí Que a Rural vai atolar Eita Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom É... Quem mais aqui na sequência? O... Mauro De Lagoa Santa Pediu o Pink Floyd Quem é que tá na frente? Quem é que tava na frente do Mauro? É o... Bruce Hornsby Bruce Hornsby Quem foi que pediu? Quem foi que pediu? Beto da Carnão Hum... É o... Eduardo Bonjardim Não Youngbloods Uai... Tá fartando aqui Tá fartando Guilherme Ah tá É o Guilherme Ô Guilherme Bora com o Bruce Hornsby The way is it The way it is The way it is É o que tá na... Tá na fila aí Vamos lá Vamos tocar Vamos tocar Vamos tocar Bruce Hornsby Vamos nós Vai 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 Tá tocando já? Tá tocando? Tá demorando Tá demorando Tá demorando Essa música é... Ah, a gente dela é bonita demais É... Vamos aqui na sequência Cinco e quarenta e quatro TBT de hoje Hoje é TBT E na sequência o Beto da Carra Que por incrível que pareça Não pediu um chá da cinco Não Não pediu um chá da cinco Muito até pelo contrário Ele pediu uma música É... Erpanhola Rossello Esperales É... Rossello Esperales É... É... La cancion Um veleiro llamado Liberda Um veleiro llamado Liberda É... Vamos ver do que que se trata Qual que é o assunto Vamos lá E muito bem Rossello Esperales É... Um veleiro llamado Liberda Muito bem Beto da Car É... Vai do... Do... Da água ao vinho também Né? É... Do chá da cinco A uma música Carrepanhola Né? Com este tema De fundo É... Cinco e quarenta e nove Lu Fernando Ferreira Fernando Ferreira Bom dia Tamo junto Ótima quinta-feira Pra todo mundo Ah não Peraí 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 Que faltou Faltou aqui o Mauro de Lagoa Santa Primeiro Mauro de Lagoa Santa Que tá na fila Na frente Na fila Com o Pink Floyd Ele pediu pra ela tocar O Pink Floyd Time Oficial Já o time Com todos os times Inclusive os relógios batendo E fazendo... Time... Aí o time Do Pink Floyd Dark Side Of The Moon Que até hoje É um mistério Né? Dizem que Essa semana Conseguiram Um... Imagens De um pouso No Dark Side Of The Moon No lado escuro Da lua Lá Coisa Me parece Que é coisa Dos chineses É... eu lia a coisa mais ou menos por cima assim, não sei como é que os detalhes da nota não, porque eu dei só uma olhada por cima na na nota em si né sem prestar atenção nos detalhes o Dark Side of the Moon e a sequência quem que é? o Fernando Fernando Ferreira a Ha-Hunt and Hide and Law vamos lá, antes do comercial PASQUAL PASQUAL na medida certa é são 6 horas e 5 minutos praticamente 5 minutos Eduardo de Bom Jardim está aqui na fila esperando comportamento e vai ouvir a sua música The Young Bloods Get Together boa lembrança, boa lembrança The Young Bloods Get Together 6 horas e 9 minutos agora 6 e 9 Young Bloods Get Together essa aí foi a do Eduardo de Bom Jardim e agora o Marcelo Martins Marcelo Martins pediu para tocar o Ranoi 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 Ah não, tá depois está aí o Paulo Lúcio é o Ranoi Ranoi com algumas mulheres algumas mulheres Ranoi Ranoi vamos lá vamos lá Marcelo Nova é aí o Ranoi Ranoi eu confundi aqui com o Camisa de Vênus, falei Marcelo Nova não, é o Arnaldo Brandão Arnaldo Brandão do Hanoi, Hanoi tem nada a ver uma coisa com o outro e agora o Paulo Lúcio do Santa Terezinha gente, aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu tenho aqui para dar de presente aos ouvintes dois pares de ingressos para um evento nesse final de semana que é um espetáculo lá no como é que chama? no Teatro da Cidade na Rua da Bahia sabe onde é? isso ali, pertinho da praça na Rua da Bahia tem o espetáculo Maternar que está acontecendo nesse final de semana né e conta uma história muito interessante de maternar maternar vem de materno mesmo tá? é de tornar-se mãe né e tal e as coisas deste mundo de se maternar é então vai ser na no Teatro da Cidade na Rua da Bahia no centro da cidade muito fácil ali tem estacionamento ali por perto fácil de estacionar também e quem quiser ganhar o ingresso vai ser sorteado tá? mas quem quiser ganhar né participar do sorteio manda aí o recadinho falei Pascoal eu quero participar do sorteio só isso que aí a gente já né no finalzinho do programa de hoje eu já faço o sorteio mando pra produção e a produção já entra em contato com quem ganhar tá bom? ok? se você não estiver ouvindo não tem problema não que a produção entra em contato com você são dois pares de ingressos ok? no Teatro é da cidade Rua da Bahia 1341 o espetáculo é Maternar é uma história muito interessante é a sinopse toda é um pouquinho grande eu não vou ler ela aqui pra você mas pode ter certeza que a história é muito interessante pra quem quiser assistir é só mandar o seu nome né seu ingresso e falar ó quero participar do do sorteio aí Pascoal tá bom? tá limpo? tranquilo? sem problema então vamos tocar o barco quem está na fila é depois do Marcelo Martins o o Paulo Lúcio Paulo Lúcio do Santa Terezinha bom dia Paulo Lúcio bom dia eu quero ouvir uma falação né é My Mistake ou Folhas My Mistake Folhas então tá aí são quantas horas agora deixa eu ver 6 horas e 20 minutos entendeu o recado aí da peça teatral de hoje entendeu 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 isso é só você mandar né o recadinho falando que quer participar do sorteio é serão dois pares de ingressos a a peça é chama-se Maternar né é muito interessante é uma história muito interessante muito bom de você assistir e estará acontecendo nesse final de semana no Teatro da Cidade na Rua da Bahia no centro de Belo Horizonte só manda o recado né falando que quer participar do sorteio e nós mandamos para você né quem ganhar a produção entra em contato logo depois e avisa ó você ganhou o seu ingresso o seu nome vai estar na portaria ou né tem que passar em algum lugar bom a produção decide lá e fala com você tá certo é 6 horas e 21 minutos agora o Antônio Marcos de Nova Lima prefeito de Nova Lima fala prefeito bom dia Pascoal bom dia Lima bom dia tropa Rio Minas gostaria de vir aqui do TBTI Pascoal Biquini Cavadão Tédio Biquini Cavadão Tédio Biquini Cavadão esse é o John Secada que não tem nada a ver com a parada Pascoal na medida certa John Secada que não tem nada a ver com a parada quem tá na parada deixa eu ver aqui na sequência da fila esperando na fila aqui com o portadinho tá o Ronaldo de Venda Nova bom dia Pascoal tropa Rio Minas toca aí pra nós o Benito de Paula amigo do sol amigo da lua é mole pro Vasco meu filho é você viu como é que tá mole pro Vasco ultimamente então tá aí 6 e meia 6 e meia vamos ao comercial oh yes isso tá na hora programa do Pascoal 6 e 34 agora 6 e 34 oh quem quem é quem tá quem tá ah o Mário Lécio Mário Lécio aqui na fila olá Mário Lécio bom dia bom dia bom dia excelente quinta-feira abençoado pro dia pra todos nós vamos pra mais um dia feliz dia novo pra todos nós pra todos nós amigos que estão ligados no Pascoal aquele quinta-feira maravilhosa só de bons acontecimentos seja pra todos nós um dia de vitória em nome de Jesus amém Pascoal hoje a gente deve ter se der tempo de tocar a minha então você toca aí Mickey Pineda Pineda sei lá good night my love good night good night my love good night é o Mike né na verdade eu acho eu acho também não tenho certeza não que é Mike Pineda Mike Pineda good bye good night my love good night Mike Pineda se não vejamos tá rodando vamos lá é o Mike Pineda oh good night good night my love good night peraí peraí só um minutinho peraí peraí então tá bom tá certo tá acertado aqui as arestas e as beiradas bom dia pro Fiuza que mandou aqui um arquivo mas pediu pra guardar pra amanhã ó não precisa tocar hoje não deixa deixa guardadinha aí pra amanhã então nós estamos reservando ele como diz o povo na hora de fazer receita né é você pega isso aqui reserva que aí depois você bota ele na hora de fazer comida fazer botar o tempero e tal você reserva a massa amassa bastante amassa amassa da mandioca mãe amassa aí depois você reserva ela e deixa pra né descansar deixa a a massa descansar então nós vamos deixar essa aqui descansando até amanhã essa que o Fiuza mandou e amanhã nós mostra pra vocês é o cabuloso mandando um bom dia pra turma tudo que tá sem serviço escutando faz claro é e ele inclusive também né é bom dia Antônio Marcos também foi então foi ele acabou de ir cabuloso nem chegou e já acabou de ir vai já foi o cabuloso o Wagner o Wagner Wagner Costa Wagner Costa bom dia TBT hoje né se tiver aí sapato velho roupa nova sapato velho nós temos não precisa nem ser só do roupa nova não é sapato velho nós temos aqui a vontade é muito sapato velho sapato já rodado pra caramba deixa eu ver aqui roupa nova roupa nova pro Wagner vai lá Wagner aqui passando a frente o Paulo Fraga no Rio Grande do Sul don't stop the believing journey eu acho que esse aqui eu tenho ela de cá também journey 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 don't stop the believing tem aqui tem da banda de cá vamos rodar na banda de cá então hoje não tem terço ninguém falou nada nós não vamos rezar o terço hoje não gente ninguém falou nada ninguém marcou ninguém marcou nada isso hoje não vai ter terço não quem que hoje não tem terço ninguém falou nada o Tiago Toneia que gostava desse troço o Tiago Toneia que adorava esse Zé Maria Canarim bom dia Zé Maria oi pro você também Deus se queira bom dia oi pro você também Geraldo Alves de Brito oi pro você também bom dia né Deus ajuda Deus bençoa nesse dia seis tudo Altair da Tijuca em Contagem na Cabritinha ou na Forgadinha ou ele tá na Cabritinha ou ele tá na Forgadinha ele tá na Cabritinha ele tá na Forgadinha Altair lá de Contagem ele tá na Ele tá na Cabritinha ah Altair be ô Pasqualo bom dia se der é pra passar Camila Camila aí você passa se você arrumar o o passante não é passa não confunda o passante com o possante o possante é o que você dirige o passante é o que você passa a roupa é o ferro certo então vamos lá Camila 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 nenhum de nós Camila 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 aqui o Fiuza tinha pedido pra deixar pra amanhã o senhor Pascoal guarda aí pra amanhã mas eu achei legal o negócio que o mineiro com dificuldade com o paulista por causa das gírias é muito interessante aqui quer ver é um jogo de palavras deveras interessante presta atenção pra você ver quer ver eu tenho um sotaque muito caipira e eu tenho dificuldade por exemplo com gíria de cidade grande aí nós fomos fazer uma entrega de vassoura em São Paulo aí chegamos na portaria o porteiro o maior mano falou salve eu falei opa bom viemos entregar umas vassouras aí ele falou pode pá eu falei não vassoura ele falou demorou eu falei não chegamos até adiantados não marcado pras três ele falou já é eu falei não é duas ainda ele falou tá tirando mano eu falei não mas já é pra descarregar já o cara vem mais bravo eu falei mano faz o seguinte então só se abrir o portão que nós desce e descarrega só se abrir beleza ele falou fechou só abri aí que nós desce e descarrega só abri falou tá fechou boa essa não é o problema é o problema das gírias é entender as gírias se bem que as gírias de paulista até que não é muito difícil de entender não né mano não não tá me tirando mano eu nunca eu nunca entendi muito bem eu tá me tirando tá me tirando eu acho meio esquisito me tirando do que não é um tem uns troços assim né tem alguma coisa tem algumas coisas que fazem um pouco mais de sentido pô cara você tá me tirando tá me tirando tá me tirando do assunto tá me tirando do sério aí você não pergunta né se for tirando do sério aí tem que ser uma afirmação pô você tá me tirando do sério né então pô tu tá me tirando velho é tirando do sério né é mas é pô tu tá me tirando me tirando como pergunta fica esquisito né bom de qualquer forma hoje é quinta-feira amanhã sexta-feira nós temos mais conversa fiada e amanhã eu repito outra vez isso aí que eu essa que o Fiusa mandou que é legal gostei grande abraço galera continua com a gente aí que até as oito horas da manhã tem muita música boa pra rolar tá bom programa do Pascual do Pascual tchau